É uma derrota dolorida né, principalmente por ter sido no final do jogo ali, a gente sentiu que o jogo estava muito perigoso para a gente, procurou se defender bem e não entre a cidade ali, a bola bateu na trave e na minha perna e aconteceu o gol do Campinense, mas é levantar a cabeça, levantar a cabeça, que ainda a gente tem dois jogos aí e ainda temos chance de classificar. Pô Jair, o Nacional no primeiro tempo ficou muito atrás, você acha que isso não prejudicou o resultado final do time não? Não, prejudicou pouco, é verdade, a nossa maneira de jogar não é assim, a gente procura manter a posse de bola, hoje a gente ficou muito atrás também, até pelo fato do Campinense estar precisando da vitória, a gente procurou manter a posse de bola, mas como eu falei, hoje a gente foi uma infelicidade, a gente controlou bem as ações do Campinense, mas infelizmente no final fomos infelizes. No final houve um batuco lá no vestiário, o que aconteceu? Não, normal, coisa do futebol, a gente está aqui para vencer, todo mundo procura vencer, isso é normal. Procurando culpados ou não? Não, 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 procurando acertar os detalhes, porque a gente sabe que temos potencial de chegar na semifinal. Próximo jogo, Pombal em casa, né? Verdade, verdade, a gente agora tem o Pombal em casa e o CSP, ainda brigando pela classificação, é focar, treinar, descansar para poder classificar o time. Sua mensagem ao torcedor do Nacional? A mensagem que eu falo é a mesma coisa sempre, continuar acreditando na nossa equipe, como eu falei.